Se você tem dívidas em seu nome, então esse vídeo é para você, pois hoje você vai descobrir como que você vai pagar dívidas de até mil reais com apenas 50 reais e ter um desconto de até 95% da sua dívida. E não se preocupa que isso não é fraude, não é esqueminha, eu vou te mostrar o passo a passo gratuito para que você possa limpar o seu nome com esse grande desconto. Mas antes disso, se inscreva no canal e ative o sininho para semanalmente você receber um conteúdo que vai te ajudar a ganhar mais dinheiro. De acordo com o IBGE, mais de 28 milhões de pessoas procuraram emprego e não conseguiram encontrar vagas durante esse período de pandemia causado pelo Covid-19. Então se você ficou desempregado, não conseguiu pagar a fatura do seu cartão de crédito, ou se você tem alguma dívida que já caducou, mas o seu nome ainda continua com a restrição, esse vídeo é muito importante para você e também me ajuda a ajudar mais pessoas compartilhando esse vídeo com todas as pessoas que você acha que ele pode ajudar. Agora preste atenção que você vai aprender como que você vai conseguir limpar o seu nome. Para isso, nós vamos utilizar um serviço da Serasa chamado Serasa Limpa Nome, em que, em resumo, se você tem uma dívida com o banco ou alguma operadora, a Serasa intermedia essa negociação. E eu sei que você talvez me pergunte, mas Welson, por que existe esse desconto? Isso é algum esquema, alguma fraude? Não, eu vou te explicar de forma bem resumida o que acontece. Quando você tem uma dívida com o banco e você não paga, geralmente, se passar de um ano, o banco já considera no balanço dele como um prejuízo. Então aquela sua dívida praticamente não faz mais diferença para o balanço do banco. Então nesses casos, o que é que o banco faz? Ele faz uma espécie de venda da sua dívida. Outra coisa que você tem que entender é que existe o valor inicial da sua dívida e existem os juros e taxas cobrados por conta do atraso. Então muitas vezes você tem uma dívida de mil reais, mas na verdade, você começou devendo cem reais e os juros compostos ao longo do tempo fizeram você atingir esse valor. Então o que é que o banco faz? Como você já entrou para o balanço dele como um prejuízo, ele pega a sua dívida e faz a venda da sua dívida para alguma empresa. Então ele diz, olha, essa dívida inicial era no valor de tanto. Se você conseguir receber tal valor, ela é sua. Então essas empresas pegam essa dívida e aí fazem essa negociação. E claro que elas lucram um pouco por conta dessa transação. Mas o que eu quero resumir para você é que você pode ter um grande desconto com as dívidas que você tem aberto utilizando essa ferramenta do Serasa, que é a chamada LimpaNome. Então aqui você pode ter até 90% de desconto nas suas dívidas. E eu vou te ensinar o passo a passo como que você entra nessa plataforma, faz seu cadastro, verifica as ofertas que existem para você, faz os acordos e também esclarece algumas dúvidas ao longo desse vídeo. Uma dúvida muito frequente com o Serasa LimpaNome é se ele só serve para as dívidas que aparecem no Serasa. E não, esse programa, ele tem parceria com algumas empresas. Então se a empresa que você tem a dívida em aberto tiver parceria com a Serasa, você já pode fazer o acordo, mesmo se a conta estiver atrasada apenas alguns dias. Mas quais as empresas, Welson? E agora eu vou te mostrar todos os parceiros Serasa para que você possa ganhar o desconto na sua dívida. Então eu estou aqui no site do Serasa LimpaNome e esses são todos os parceiros que estão disponíveis na data que eu estou gravando esse vídeo. Então você pode pausar esse vídeo e verificar se a empresa que você tem dívidas é parceira do Serasa. Esse desconto para pagar as suas dívidas por apenas R$ 50,00, ele não vale para todos os parceiros. De acordo com o site do Serasa, essa promoção é para quem tem dívidas nas empresas Ativos, Tricart, Santander e Recovery. Mas talvez você me pergunte, Welson, eu não tenho dívidas nessas empresas, então eu não posso negociar também? Você pode, desde que a empresa que você tenha dívida seja parceira do Serasa, que no caso são todas essas empresas que eu estou mostrando. E para negociar as suas dívidas, a primeira coisa que você tem que fazer é entrar no site Serasa LimpaNome. Eu vou deixar todos os links na descrição desse vídeo. Para negociar as suas dívidas, a primeira coisa é fazer login no site do Serasa. Para isso você digita o seu CPF e a senha. Mas Welson, se eu não tiver cadastro? Vai aparecer uma opção para você criar um cadastro bem simples, em que você coloca os seus dados pessoais e já vai conseguir logar na plataforma. Eu vou fazer aqui o meu login. Depois de ter feito o login, você já vai ser redirecionado para essa página, em que se você tiver dívidas em aberto com os parceiros do Serasa, já vão aparecer aqui as ofertas que você tem. Então, clicando nessas ofertas, você já vai poder aceitar, depois gera o boleto e fazendo pagamento, em até 5 dias úteis, o seu nome já vai estar limpo. Mas existe um detalhe também. Eu percebi que algumas pessoas que fizeram acordo com o Serasa LimpaNome, mesmo quitando a dívida, não conseguiram acesso ao crédito. Sempre eram negados por cartão de crédito, empréstimo e financiamento naquele banco ou até em outros mais. Eu também vou te apresentar uma solução para isso, mas só depois que eu te ensinar como que você faz esse procedimento pelo seu celular. A primeira coisa que você tem que fazer é vir na loja de aplicativos do seu celular e buscar por Serasa. Nos resultados, você procura o aplicativo Serasa e faz a instalação normalmente no seu celular. Após instalar ele normalmente, você clica em Abrir. Aqui, se você já tiver conta, você vai entrar com o seu CPF e sua senha, e se você não tiver, você vai fazer um breve cadastro. Depois de ter feito seu cadastro e logado no aplicativo, se você tiver dívidas em aberto com algum parceiro do Serasa, já vai aparecer nessa tela inicial uma oferta de acordo para você fazer. E aí é só você selecionar, gerar o boleto, fazer o pagamento e o seu nome já vai estar limpo em até 5 dias úteis. Antes de te ensinar como que você vai conseguir crédito novamente, depois de limpar o seu nome, compartilhe esse vídeo com alguma pessoa que você acredita que ele vai ajudar. Essa é uma excelente oportunidade de limpar o seu nome com um grande desconto, especialmente nesse momento em que muitas pessoas estão desempregadas. E claro, se você ainda não tem dinheiro para fazer o acordo, e se ele vai comprometer mais de 30% da sua renda, não faça, não é o momento. Então procure alternativas de renda extra. Aqui no canal, eu vou deixar uma playlist com várias opções de renda extra para você fazer, para que você possa ter dinheiro para limpar o seu nome. E preste atenção para você não cair em golpes utilizando o nome do Serasa. Não é possível negociar dívidas através de e-mail ou através de outro telefone que não dos canais oficiais da Serasa. Então as formas de fazer isso é pelo site como eu te mostrei, é pelo aplicativo oficial como eu te mostrei, e é através do WhatsApp oficial da Serasa. Esse número que você está vendo na tela, e eu vou deixar todas essas informações aqui na descrição desse vídeo. Então, outra forma que te oferecerem acordos, que fizerem ligações para você, não caia, porque é golpe. Muitas pessoas estão se aproveitando desse momento em que estamos vivendo. Então por isso que é importante você deixar o like nesse vídeo, para que o YouTube recomende esse vídeo para mais pessoas, e para que eu possa, de fato, ajudar a essas pessoas. Depois de você ter limpado o seu nome, talvez você enfrente dificuldade em conseguir um cartão de crédito, em conseguir até um empréstimo. E qual é o motivo disso? Eu estou aqui no site e eu quero te mostrar o meu Serasa Score, que ela é uma pontuação, é como se fosse uma nota, em que essa nota mostra o risco que você tem em não pagar as suas contas. Então, quanto menor o seu score, mais risco a empresa que te empresta dinheiro, que te concede crédito, está correndo. E dessa forma, se você tiver um score muito baixo, você não vai conseguir crédito. Mesmo com o seu nome limpo, talvez o seu score ainda esteja baixo, porque existem algumas práticas que você precisa fazer no seu dia a dia, para que você aumente o seu score e mantenha ele alto. Então, se esse for o seu caso, existe um guia que ele reuniu todas as informações que você precisa, para aumentar o seu score e conseguir crédito de maneira mais rápida. Eu vou deixar o link desse guia aqui na descrição desse vídeo, para se você tiver interesse, ou se você está tentando conseguir crédito e não consegue. Mas se você quiser descobrir um novo método para fazer renda extra nessa quarentena, é só clicar na tela para você descobrir ideias fantásticas para ganhar dinheiro em casa. É só clicar na tela e eu te espero nesse próximo vídeo.